Saudações! Netwebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com o Fortnite, mais uma virada de loja, como o pessoal do Brasil diz, uma virada, não é? E hoje podemos ter aqui uma surpresa, portanto, mais uma skin do nosso agente especial da comunidade de conceptos de skins, que já tem uma no jogo e poderá, não recebeu, então, o OK da época que temos para colocar outra, é a Isabel. Será que ela veio hoje para a Shop? Vamos ver. Pau! Ai, onde é que está? Yeah! Muito fixe, muito fixe, muito fixe. É pá, muito fixe. Parabéns! Parabéns! Eu tenho que ir só fazer uma coisa, ok? Portanto, Ganda Dennis é, então, um criador de skins, basicamente. Ele também cria conteúdo de Fortnite, também joga e tal, mas... Vivo agora, recentemente, também a sua conta oficial do YouTube, da parte do YouTube, no Twitter, desativada, mas tem outra, e já tem muitos seguidores também, portanto, muitos parabéns! Tens a ti, então, aqui o teu segundo concepto, que foi criado por a altura do Halloween, um pouco, antes ou um pouco depois, temos aí, então, a Isabel, não é? Portanto, Isabel! É pá, está muito fixe! É pá, temos que ir ver isto ao primeiro. Portanto, Dennis, parabéns! Tens aqui uma skin, está muito nice! Ela é a melhor da classe e a que causa mais destruição. Exatamente a mesma frase que ele apeliu quando a anunciou, nas redes sociais. Portanto, está muito fixe! A capa inclusa, se quiser pode usar outros acessórios para as costas, mas nada de capa! Pá, menina colegial, não é? O que é que vocês acham? Está muito fixe, meu! Isto é um bocadinho assim, olha aí, a parte do cubo, o cubo, não é? Está ali, está ali, o cubo. Pá, sapatinho! Meia ali, até a meia perda! Depois, também temos aqui, esta versão, não é? Pá, aquele verde ali, que pode ser um bocadinho menos florescente. Mas pronto, temos ali o cabelo já verde. Pá, o cabelo também está muito bom! E é isto que eu gosto também na Epic Games, é que eles estão atentos ao que a comunidade faz, ou ao que a comunidade pede. Porque nós dissemos que esta skin era excelente, muita gente quis esta skin logo, 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 logo. Identificámos todos a Epic Games e, portanto, ao fim de Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro, ao fim de 6 meses, está no jogo. Parabéns! Parabéns, Denny! Parabéns! Ha, ha! Muito bom, muito bom! Portanto, estilos. Ela tem mais estilos, não é? Como é que isto desbloqueia os estilos? Ha, o gesto embutido, aí está. Aí, está muito fixo. Está muito fixo. Livro dos Feitiços, por nome de 3. Aí. É reativo. É super reativo. Depois também a parte verde. Uou! E depois temos o emote. Oh, my God! Está super! Está super, super, super! Eipá! Oh, Denis, muito obrigado! E obrigado a Epic Games, que ainda tornou o skin de melhor. Este, o gesto embutido para alternar os estilos das partidas. Este acontece muito com o Vix, que estava na shop anterior e, basicamente, está muito boa. Está muito boa este skin. Está muito boa. Curto. Do tipo, vais aqui a andar, apanhas glúteos, vês um gajo ali ao fundo. Um esquadrão. Transformas-te, não é? Fazes este emote. Pau! E eliminas o esquadrão inteiro e dá a vitória real. Fantástico! Está muito bom. Temos também aqui o cajado de... Meu, deixa-me lá. Astrolomestre. 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 Já, até sei a dizer mais ou menos. O pré-requisito. Ter cursado feiticeiria intermediária. Academia Oca Witch. É bem, eles têm a descrição toda da skin do Denis. Está muito fixe. Também. Uma pequena também. Temos aqui o Dogan Hill. Que é um bom garoto. Parte do conjunto de ganho do rosnado. Este é o único skin que aparece na Shoppe... Quando aparece na Shoppe durante o ano inteiro, tem a skin do Natal. Temos aqui também a hora e agora. Portanto, ali o resto de comida morse. Bé! Bolsa para cachorro. Bug. Bug Patrol. Bug Patrol. Agora que adianta temos aqui skin da Patrulha Pata. Patrulha Pata. Brinquedos... Brinquedo de morder. Portanto, lá está. Temporada 9. Esta é uma daquelas picadetes que podia estar presente na Temporada 2 deste capítulo. Estão tendo 3 bancos. Portanto, temos a skin para armas e veículos. Nice. Isabel está muito fixe. Isabel... Como é que isso se dirá? Isabel... 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 Olha o Aisho... O Aisho também é muito fixe. Isabel... 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 Ficou escuro. Isabel... Isabel... Chegam para ver se a vida interna firme faz jus ao que houve. O parque do conjunto de ataque do Axolote. É muito fixe a cara dele. Não pode dizer que não. Basicamente esta skin combina muito com a vossa juventude. Porque parece super jovem. Não é? Depois tem aqueles tênis. tem aquela tristante de cenários, e esta seguinte, tem vários estilos, portanto tem o diurno e o noturno, e depois tem com e sem calda, mas sem calda fica feio, com calda fica mais bonito. A mochila tem igualmente estilos, portanto, tabela de basket, tabela de basket, sei lá, estilo noturno, e depois temos esta aqui, tabela onde é o, e esta. Também vou seguir muito porreiro, portanto, é capaz de ter 4 estilos, e custa também 200 febancos. A nossa salmoura, pá, deus pôr aqui a capinha de salmoura, porque é uma skin também que merece a capa, porque ela é uma princesa, não é? Princesa salmoura, salmoura, capota, salmoura, salmão. Temos aqui a anfibia e areta, até uma pica de tétimo parecida, mas tem as cores do asso. Temos aqui o tridente lápis lazuli, que é o tridente mais ou menos, já é o segundo tridente que pegamos no jogo, o primeiro foi o do Apple Bear, temos aqui o Opera de Sour, e temos aqui a Exo Expinha, portanto, aí está, muito nice, tem a versão verde, azul, portanto, aqui também tem a versão azul, está muito nice, muito nice. E temos aqui também a lâmina plasmática, que é uma pica de tétimo pareidinho, e ali a parte da lâmina que tem aquele campo magnético, que também fica muito fixe, e temos aqui o fogo angular que tem, e é uma skin para armas e veículos, portanto, também, como vocês veem, tem também um empolpamento bastante porrídico. Depois, Salsichalos, estando a volta à chapa, o Salsichalos tem dois estilos, portanto, com chapéu, isso é, chapéu e com chapéu. O que é que ele tem aí? Ah, dois lobos, portanto, parece que vai ter a 4 patrinha da pata também, não é? Vamos seguir Salsichas Soltinhas, quem quer um Dogão, muito nice, quer dizer os F-Bucks, aí está, Salsichis, portanto, está lá a dar um bocadinho de fome. Caçadoras do frio, pá, este há muitos, há os standard todos, não é? Os default, como vocês gostam de dizer, mas agora só aparece aqui esta. É uma skin de trá-há, digamos aqui. Enxadoreta, mais uma pica deita totalmente coberta de ouro, não é? Temporada 8, mais uma que podia fazer de parte do capítulo 2. Temporada 2, então, de caranguejo, então. Olha, agora fica um bocadinho de fome. Olha o cabelo da Larkot. Eles melhoraram o cabelo dos personagens. Aí, parece que está muito sulto. Dança da galinha. E temos o faceball. John Wick, continuando item shop, sua posse de Cone Reeves. Aí, pá, está muito, muito, muito maneiro aqui. Muito maneiro. Eita, porra, está muito maneiro. Hã? Aí, está muito fixe. Demore muito, não, não demore quase nada. Mochila do assassino, também está nice. Temos a Sofia e temos a bolsa de água. Temos a Barreta Sims, picadinha fixe. Temos aqui uma skin para armas e veículos. E o todo de olho antigo e há prova de balas. Muito nice. Temos aqui os determinadores. Vale a pena estar a mostrar que isto está aqui na loja já há montes. O Sonecais também em 25 níveis do passo da batalha. Que eu acho que é desnecessário vocês comprarem níveis para o passo da batalha. Portanto, se quiseres comprar alguma coisa em Temposhop e considerares o Netweb como o teu código de apoiador, usa e abuse. Estás-me a ajudar a mim e ao canal. Muito obrigado. Aceitado. Portanto, esta é a loja para o dia 21 de 3 de 2021. Seja bem-vinda a primavera, não é? Mas atenção aí às alergias e coisas assim. Os pólenes andam todos no mar. As flores estão a desabruxar. O amor está aí. Portanto, não se apaixone à primeira vista. Porque pode ser o pólen enfiado nos vossos daninas. E pode dar um resultado. Pessoal, fica bem. Joga muito. E um excelente fim de semana para vocês. Portanto, não são vocês e aos vossos. Etubé, is off.